Olha a informação que chega agora, né? A gente tá vendo a casinha realmente cair, as coisas degringolar nesse desgoverno só. Inácio, escondendo pesquisas feitas por ele mesmo. O executivo, ou seja, a presidência, encomendou várias pesquisas, e muitas ali, desde a época do presidente Bolsonaro, ele está escondendo todas. Então, quando a gente tem acesso a essas pesquisas, divulgadas por Datafolha, o Ibope, que é o queridinho deles ali, que precisou trocar de nome, de tanta falta de credibilidade, o tal do Coeste, é óbvio que tem mutreta aí. Pois é óbvio. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Lula esconde resultados de pesquisa feitas pela presidência. Gastaram 13 milhões de reais pra fazer essas pesquisas e as pessoas não estão tendo acesso. Porque ele deve estar sabendo como que tá a popularidade dele. Se o cara é vaiado em outro país, imagina que ele não pode colocar o focinho pra fora da toca. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Outro fato, o da pena, está disputando campanha eleitoral. Esses dias agora, tretou o pau aí com os próprios militantes do PSDB, foi expulso praticamente, sai... Ah, tua mãe não é homem, é, não sei o que, tal. Um vexame, que eles são assim, né? É, que eu venho aqui, venho aqui, venho aqui, nada. Da tena não aguenta um peido, não aguenta um peido. Sabe, é o bonzão ali no estúdio, cheio de gritar, berrar, tal. Tete a tete, boi tete a tete, assim, tal. Caim, caim, caim. É assim, esses elementos. Mas, briga de lacradores, hein? A Matuza Nery entrevistou ele pra essa campanha eleitoral, por enquanto ele disputando. Mas foi um quebra-pau ali, olha, digno de Oscar, de dois atores da lacração. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Já aproveita e se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Deixa o comentário de vocês. O vídeo tá excelente. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa, meus amigos. Quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que tá revolucionando o mundo. Você que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade. Independência financeira, você ter mais tempo com a sua família, ter uma tranquilidade maior no campo financeiro. A hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem que as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia. A gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas pra fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho pra você estudar. Realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Tá batendo aí na porta. Um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito pra você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador. É a oportunidade que você estava esperando pra realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar pra vida toda aí. Na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar pra vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link tá aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita pra você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na da minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Vamos lá. Começando com notícias e informações. Lembrando aqui, meus amigos, nós somos pré-candidato a vereador pelo PL. Aqui de São José do Rio Preto. Estamos muito orgulhosos de participar da história do Brasil nesse momento tão importante. O que acontecer agora vai refletir em 2026. O presidente Jair Messias Bolsonaro como nunca vai precisar da nossa ajuda. De todos nós. Todos nós. E isso é muito legal poder estar de qualquer forma ajudando o presidente Bolsonaro recebendo essa honra de estar no mesmo partido dele, o maior partido do Brasil. Eu estou extremamente feliz. Nós temos aqui ao nosso lado o coronel Fábio Cândido. Uma pessoa integral, honestíssima. Que acreditou no nosso trabalho também pra fazer parte aí junto com ele nessa caminhada. Maior honra da minha vida. Vamos lá. É contra isso que a gente tá entrando. É contra isso aqui. Se o cara tá escondendo o resultado de pesquisa, já dá pra saber o desespero que ele se encontra. Está desesperado. E eu mostro aqui. Olha aqui a notícia. Inácio decidiu colocar em sigilo mais de 30 pesquisas de opinião encomendada por ele. Que inclui também a gestão do presidente Bolsonaro. Finalzinho lá da gestão do presidente Bolsonaro. É porque deve ter coisa muito boa do presidente Bolsonaro e o cara tá com medo de divulgar. Era final de governo mesmo, né, meus amigos? Acho que o presidente Bolsonaro nem achou interessante passar. Tava toda aquela questão, as pessoas na rua e tudo mais. Os levantamentos contratados pelo presidente Bolsonaro inclui temas como auxílio Brasil, conjuntura nacional e juventude e universo feminino no Brasil. Olha só. Já Inácio pagou por pesquisas telefônicas e presenciais sobre a avaliação do seu primeiro ano de mandato, o conflito no Oriente Médio e mais outros temas. Em resposta à Folha, por meio da Lei de Acesso à Informação, a Secretaria de Comunicação da Presidência e o CGU, Controladoria Geral da União, determinaram que os temas, relatos, preços e levantamentos não devem ser divulgados. A SECOM considerou o pedido para liberar os documentos desarrasoado e citou uma portaria de 2023 sobre o acesso de informação da presidência que barra a divulgação de dados que podem trazer maiores prejuízos à sociedade do que benefícios em sua divulgação. Falou assim, bom, vai causar prejuízo para a sociedade dizer que Inácio não tem popularidade nenhuma? Isso aí vai trazer mais prejuízo do que benefício para nós aqui. O cara não pode sair nas ruas. Todos o detestam. Em resposta ao recurso, ao jornal A Folha de São Paulo, a CGU manteve o sigilo. O órgão de Lula, que monitora a aplicação da Lei de Acesso à Informação, argumentou que as pesquisas sobre impacto de ações do governo federal não constituem um dado frio e podem servir para futuras decisões. Foram 33 levantamentos realizados por Instituto de Pesquisa, uma empresa da FSB venceu a licitação, custou 13 milhões de reais. 13. O último trabalho deles agora foi em 2024, em abril. O cara está escondendo pesquisa... Olha que olhar mais macabro, hein? Dá medo de um homem desse, hein? É rezar bastante. Porque, olha, você encontra um trem desse numa encruzilhada, sexta-feira, 13 ainda, de madrugada, é rezar bastante. Crer em Deus Pai que, olha, isso aí, meu Jesus amado. Mas agora, falando sério, o fato é esse. Para o cara estar escondendo o resultado de pesquisa, é porque, meus amigos, as coisas devem estar bem... Esses dias ele... Mostrei ontem, ele teve que convocar uma reunião às pressas, porque ele viu que a popularidade dele está tão baixa que já está beirando o governo Dilma quando ela caiu no impeachment. Olha a situação. As coisas estão acontecendo. Todo mundo está enxergando. Quando ele fala que é regular a rede social, é por isso. Está todo mundo vendo que ele não tem essa popularidade que a imprensa tenta mostrar. E o brasileiro está ciente, graças aqui, às redes sociais que ele tenta tanto regular. É por isso. Aqui no ninho de lacradores, Natuza e Datena. Natuza perdeu a paciência com ele, ele que é candidato. Aí ela já mandou aquela, né? Menterupting. Lembra aquela? Tal da... Uma influencer que virou artista na Globo. Ela chegou num convidado. Ah, você está fazendo Menterupting. É quando um homem interrompe o que uma mulher está falando. Foi a lacração total. Olha, vamos ver alguns trechinhos aqui. Um descendo a lenha no outro. Datena e Natuza. Meu Deus do céu. Rapaz. É muito difícil sair do papel de apresentador e do papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistado. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho. O senhor me deixa terminar. Eita! Bem, claro. Mas ouça as minhas perguntas. Minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que seis minutos de entrevista. O senhor já ouviu falar de uma expressão? O senhor já ouviu falar de uma expressão? Olha lá, olha lá. Você não pode resolver... Me interrompe. Datuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar de uma expressão chamada Menterupting? Olha lá. É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Me desculpe, não é esse o meu objetivo. Rapaz, mas que lacra... Botaram os dois lacradores ali, ó. Candidato. Candidato. Você está fazendo um Menterupting. Menterupting. É quando um homem não deixa a mulher falar. Mas ela estava falando. O Dateno também estava argumentando. Só que... Duas pessoas que são sempre as cheias da razão. É isso aí que dá. E a entrevista rolou. Nem vou botar muito. Que pode dar problema de dias autorais. Mas o básico foi isso. Um atacando o outro. O Dateno, todo mundo sabe. Meus amigos, é um trampolim para o Boulos. É um trampolim. Não tem outra razão para a gente analisar. Ele foi do PT durante muitos anos. A gente até se surpreendeu quando ele estava em algum momento ou outro ali com o presidente Bolsonaro. Ele nunca foi uma pessoa, a gente pode dizer, confiável. Aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, foi quando ele decidiu cancelar a campanha dele para senador. Foi aqui. Foi aqui. Nós reagimos. Estava tendo um evento aí do Tarcísio, que estaria aqui, o presidente Bolsonaro. Ele chegou lá. Eu estava lá no hotel... Hotel... IP Parque Hotel. Aqui, quem for aqui da região, da cidade, vai saber. Ele foi extremamente vaiado a hora que ele chegou. A hora que ele chegou, mas todo mundo vaiando ele, praticamente rapa fora. Não queremos você aqui e tal. Ele teve que sair. Que sair. Ele esperava que o presidente Bolsonaro saísse em apoio dele, defendendo ele e tal. Mas o presidente Bolsonaro estava em plena campanha. E ninguém defendeu esse sujeito. Porque todo mundo sabe que não é uma pessoa que se confia. E aí ele decidiu encerrar a campanha dele de senador, lá em 2022. Foi aqui em São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto. Na nossa terrinha. Que o Datena teve que rapa fora. Mas aí, no ninho de lacradores, essa é a situação que ele se encontra. Um lacrando com o outro. Ah, tua mãe não é homem. Ah, que não sei o que. Me interrupe. Você está me incomodando. Gente, tem que ter saco para aguentar esses personagens. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Compartilhe. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.